O Reino Unido vive a expectativa do nascimento do bebê mais esperado, filho dos príncipes William e Kate. Uma pesquisa do jornal Sunday Times revelou os nomes preferidos para o bebê real, Vitória e James. Já nas casas de apostas, os mais cotados são Alexandra e George. Enquanto o mundo aguarda, os príncipes William e Harry foram ontem jogar uma partida de polo num parque a 160 quilômetros de Londres. William parecia tranquilo e cumprimentou as pessoas. Em frente ao Hospital St. Mary, em Londres, dezenas de fotógrafos fazem plantão dia e noite, já há 12 dias. Segundo a tradição, o nascimento vai ser anunciado pelo Palácio de Buckingham. Mas os súditos também vão ser informados pelo Twitter. Enquanto esperam, os britânicos derretem num calor abafado, sem uma brisa sequer. O fim de semana foi o mais quente do ano, com temperatura de 31 graus. Dois soldados do exército morreram de calor durante um treinamento no país de Gales. Um terceiro está em estado grave. E, pelo visto, vai ficar quente até quinta-feira, Alexandre Renata.